Música Bem, estamos de volta com você nesse momento e hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. E muitas pessoas talvez não entendam o significado forte que esta palavra tem. Não é uma palavra difícil, não é algo que você não tenha recebido de Deus. A graça de Deus é simplesmente o amor de Deus por você. A graça de Deus envolve a bondade de Deus por você. A graça dele envolve a benignidade dele por você. A graça envolve a misericórdia de Deus para conosco. A compaixão de Deus por nós. Olha só, amor, bondade, benignidade, compaixão, misericórdia. Podemos dizer que tudo isso traduz, tudo isso pode significar e significa a graça de Deus sobre as nossas vidas. Tem uma tradução, uma maneira de você poder, é uma definição. Muitas pessoas dizem que a graça é o favor de Deus sobre nós, mas um favor que nós não merecemos. É um favor, é um amor, é uma bondade, é uma misericórdia, é algo divino dele que ele derrama sobre nós, mas nós não fizemos nada para merecê-lo. Então, olha só, é um favor não merecido da parte de Deus para você e para mim. Ela não está condicionada a nada que você possa fazer ou aquilo que você deixa de fazer. Não é porque você é bonzinho ou você faz algo bom ou você pratica a justiça que a graça vai lhe encontrar. A graça de Deus por mim e por você nunca poderá ser maior ou menor. Ah, um dia a graça aumentou, aí ela diminuiu. Não, porque isso demonstra imperfeição. O humano um dia ele está mais, outro dia ele está menos. Nós somos imperfeitos. Mas Deus é perfeito. Então a sua graça sempre é constante, sempre é grande. Nunca vai diminuir ou aumentar. Tem uma definição interessante também de graça, de que ela é a disposição de Deus que ele nos dá, nos oferece, tudo que ele tem. Todas as bênçãos, todas as coisas boas se traduzem na graça dele por nós. Na bondade, na paciência, no seu perdão. Quando se fala de graça de Deus, está falando da bondade dele, de coisas boas. É uma disposição que ele tem para conosco. De sempre derramar essas coisas boas sobre a nossa vida. Veja só, algo maravilhoso chamado perdão. Eu estou aqui hoje, abrindo a Bíblia, porque eu fui perdoada por Deus. Você está aí hoje, onde você está, por causa do perdão que Deus ofereceu para você em Cristo Jesus. Então o perdão é uma dádiva muito grande. Então ela é um resultado, uma consequência da graça de Deus. Nós temos perdão hoje, somos perdoados hoje, por causa desta graça. Você está entendendo? A magnitude, o poder, a grandeza dessa disposição de Deus para conosco. O perdão é uma consequência, é um resultado da graça de Deus para conosco. Nós somos perdoados porque Deus é gracioso. A sua graça nos alcançou através do seu perdão. Portanto, é uma evidência desta graça, o grande e poderoso perdão de Deus para conosco. É interessante quando você olha no sentido etimológico da palavra graça. No hebraico, ela significa resed, que significa que se você soletrar é H, E, S, E e D. Resed. Essa palavra literalmente traduz bondade. A palavra recede, traduz misericórdia. Essa palavra traduz benignidade, carinho, misericórdia, compaixão, que tudo traduz na palavra graça de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. E o que é o mais lindo sobre esse favor, que nós não merecemos e fazemos para receber nada, não depende de nós, é de que ele é oferecido àquela pessoa que anda em santidade, que busca a Deus, que se humilha, mas também alcança o mais vil pecador, aquele que pratica a iniquidade, aquele que está distante. A graça de Deus não é mais para um e menos para outro. Ela é constante, tanto para aquele que está no caminho certo, que pratica a justiça, como também para aquele que está distante da presença de Deus. Podemos dizer então hoje, que a graça começa com Deus. A origem da graça está em Deus. Ele é o autor. Começa com Ele. Não é algo que é uma resposta de Deus. O que você fez, então Deus está te respondendo. Não. Não é uma atitude responsiva. É uma atitude que se inicia exclusivamente com Deus. Deus é o autor. Deus é o que primeiro manifesta esta graça. Vem dEle. Graça vem de Deus e é dada gratuitamente por Ele. Apesar de que, para você e para mim, seja de graça. Mas Ele pagou um preço. E foi um preço alto para que você hoje tivesse o perdão, que é resultado dessa graça. Para que você hoje tivesse o perdão dos seus pecados. E que você pudesse praticar o perdão também, porque você tem o recebido. Para Jesus custou um preço. Foi caro, foi alto. Não foi barato, não. Foi um alto preço que Deus pagou para que hoje nós pudéssemos experimentar, viver essa graça. Está entendendo? Ela é gratuita para nós. Não pagamos nada. Mas o preço foi pago por Jesus naquela cruz. Então, nós podemos dizer que a graciosidade de Deus para conosco é um exemplo para nós, para nós estendermos graça e misericórdia para com o próximo. Ora, se Deus é gracioso comigo, misericordioso comigo, e me perdoa, não para em mim. É um exemplo, é algo que Ele oferece, mas não para ficar só para mim e Ele. É algo que quando eu recebo, eu tenho toda a capacidade e devo exercer também com o próximo. Se Ele me perdoa, eu devo perdoar o próximo. Se a graça dEle me alcança, essa graça tem que ser evidenciada para o meu esposo, para os meus filhos, para os meus parentes, para as pessoas que estão em volta de mim. Não é só para mim viver em graça e receptor dela, dessa misericórdia, não é? Dessa bondade, desta misericórdia. Se Deus me deu esse exemplo e colocou para mim, e eu sou o receptor dela, significa que eu posso então não somente recebê-la, mas dar também. Porque Deus é gracioso comigo, eu posso ser gracioso com o meu próximo. Porque Deus é misericordioso comigo, eu posso exercer misericórdia com as pessoas que estão à minha volta. Você está entendendo? É algo muito forte. Sabe? Não temos desculpa, não podemos dizer, ah, eu não posso ser gracioso, eu não posso ter misericórdia, eu não posso ser bondoso. Podemos e devemos. Porque Deus é bondoso conosco, Deus é misericordioso conosco, Deus é gracioso para conosco. Estamos entendendo esse princípio? Ele é muito forte, ele é muito real. Graça não é conquistada, não é comprada, ela é gratuita. Você recebe ela de Deus sem você pagar um preço. Olha o que diz o Salmo 84. E agora eu vou começar a citar algumas passagens e eu acho que seria interessante você anotá-las. Sabe? A graça, ela é mencionada no Antigo Testamento, mas ela é muito mencionada no Novo Testamento. Aliás, o Antigo Testamento era a dispensação das leis. O Novo Testamento, nós estamos debaixo de uma dispensação da graça. Foi dada a lei para se cumprir, mas Jesus veio para abolir aquela lei e revelar a graça dele em nós. uma atitude interior de um coração de atitudes de dentro para fora. Porque às vezes a lei era algo de fora, né? Evidenciado em atitudes externas. Mas quando Jesus vem, ele vem trabalhando no interior do homem. Ele vem trabalhando a sua misericórdia, a sua graça que nos aperfeiçoa e nos faz pessoas santas. Está entendendo? Então, olha o que diz o Antigo Testamento, o Salmo 84. É o versículo 11. Diz assim, Porque o Senhor Deus, Ele é sol e Ele é escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem Ele sonega aos que andam retamente. nenhum bem Ele retém para aquelas pessoas que obedecem, que andam em retidão, que andam em justiça. Mas aqui Ele diz claramente, Ele é sol e escudo e Ele dá, Ele oferece a sua graça e a sua glória. Ele oferece o seu favor, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu perdão. Oferece a sua honra, a sua glória, no sentido de elevar você, de fazer você ser uma pessoa abençoada. Ele exalta a tua cabeça. Então, o Senhor dá esta graça. Está no Salmo 84, versículo 11. Veja só o que diz Efésios capítulo 2. Agora, no Novo Testamento, Efésios capítulo 2, versículos 8 e versículo 9. Muito tremendo. Vou abrir aqui, a Bíblia está aberta nessa passagem. Diz assim, porque pela graça é que você e eu somos salvos. Por que a gente é salvo? Por que Deus veio nos resgatar, nos perdoar em Cristo Jesus? É pela graça dele. Ninguém merecia, mas pela graça é que eu recebo salvação, mediante a minha fé nele, em Deus. E isso não vem de nós. Não temos nenhuma parcela de responsabilidade no sentido de desencadear aquela graça, de fazer Deus ser gracioso. Não, não vem de nós. Ela vem de Deus. Não de obras, de coisas que eu posso fazer, para que eu não glorie, para que eu não me ache, para que eu não fale, olha, eu tenho essa graça porque eu fiz isso, porque eu operei assim. Não, está bem claro aqui, eu vou ler de novo. Pela graça, eu e você somos salvos, mediante a nossa fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras que eu faça ou você. Nada disso, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, olha o que eu fiz para merecer a graça de Deus. Nada. A graça de Deus é justamente, o interesse dessa palavra, é de graça, ela é gratuita, ela é generosa e não é por mérito nenhum teu e meu. Muito tremendo isso. Então, a salvação é o resultado da graça de Deus por você e por mim. Amém? Por causa da graça sou salvo. Amém? Nós simplesmente recebemos e agradecemos a Deus. Amém? Nada que ficar discutindo e achando, não, eu tinha que fazer algo, não. Deus graciosamente tem derramado isso sobre as nossas vidas. Se você olhar no Antigo Testamento, na Bíblia toda, você vai achar muitas vezes esta palavra sendo evidenciada, falada e sempre em relação ao homem, projetada ao homem, de Deus para com o homem. Mas depois que o homem recebe, ele também pode praticar para com o seu próximo. É isso que Deus deseja hoje de nós. não que a gente viva somente debaixo dessa graça, mas que essa graça que nos alcançou seja evidência dele em nós e nós possamos então ser graciosos, misericordiosos, bondosos, benignos, ter compaixão pelo nosso próximo. É isso que Deus quer. amém para nós, para mim e para você. Veja uma outra passagem que está aqui em João. Está em João capítulo 1. É o versículo 16. Diz assim e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós temos recebido da plenitude de Deus, recebemos o que? A plenitude e graça dele sobre graça. Graça e mais graça e constante graça é derramada todos os dias sobre a tua vida e a minha. Está aqui. Nós temos recebido essa graça. João capítulo 1 versículo 16. Mas olha o que diz o 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha só, a lei foi dada para ser cumprida por Moisés. Mas na lei não havia graça. havia o cumprir, a rigidez. Vaz é isso. Mas em Cristo vem a graça, a condição de eu cumprir e obedecer os mandamentos dele. Essa graça me conduz ao arrependimento, essa graça me capacita a ser santo, essa graça me capacita a ser puro, justo, correto, obediente. Está entendendo? Não é algo forçado, algo que eu tenho que fazer. Não, não é um cumprimento porque a lei não traz salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Pela graça dele sois salvos. Entendeu? Olha que tremendo, isso aqui está no Novo Testamento falando do antigo que Moisés trouxe lei. Mas Cristo nele foi manifestado a graça, graça para nós, para a nossa salvação. Então, não são obras me obedecendo isso à lei. Sim, temos que obedecer a palavra de Deus. Mas a condição dessa obediência vem porque a graça de Deus é derramada sobre a minha vida que me capacita a obedecer. É algo interior dado por Deus. Amém? Então, isso aqui é muito, muito, muito forte. Esta palavra aqui em João capítulo 1, no versículo 16, 17. Eu notei aqui um pensamento que diz assim, que no Antigo Testamento Deus deu as leis para mostrar ao povo que eles deviam viver naquela lei até que viesse a graça, a dispensação dessa graça em Cristo Jesus. e com a vinda de Cristo Jesus, nós não somos, não precisamos mais seguir essas leis. Elas foram abolidas em Deus, em Jesus. E nele nós temos a graça e o poder e a condição de obedecermos Deus pela graça dele manifestada a nós por intermédio de Cristo Jesus. em outras palavras Jesus é a manifestação da graça de Deus. Salvação é a graça de Deus. A cruz quando você olha para aquela cruz aonde Jesus morreu você vê uma palavra ali você vê um algo tão tremendo chamado graça pela graça a cruz de Jesus existiu ele morreu é verdade isso é um fato verídico pela graça somos salvos. Nós temos que entender hoje o valor o poder o que que essa graça representa para nós por isso nós não estamos mais hoje vivendo na dispensação daquela lei eu fico triste muitas vezes quando as pessoas infelizmente evangélicos salvos em Cristo Jesus estão migrando para as leis ora nós não estamos mais debaixo dessas leis nós estamos na lei de Cristo a palavra dele sim mas na graça de Cristo então não precisamos ficar ali como judaizantes nós não somos nós somos salvos pela graça de Deus você está entendendo? Lê a tua Bíblia porque quando você lê mesmo a Bíblia você não vai voltar para viver debaixo da lei de Moisés você está debaixo da dispensação da graça de Cristo Jesus isso está em Hebreus abre tua Bíblia comigo nós vamos agora para o nosso intervalo mas antes de nós irmos para o nosso intervalo eu só vou ler rapidamente um versículo que está em Hebreus em Hebreus capítulo 4 que fala assim para nós nós temos pois Jesus o Filho de Deus como grande e sumo sacerdote que foi os céus penetrou os céus então nós vamos conservar firme a nossa confissão porque eu e você não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas antes ele Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas ele não pecou portanto acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça que lindo não está falando trono do poder trono sim tem poder naquele trono tem virtude tem tudo mas o nome que Deus dá aqui o trono que você vai chegar e falar acheguemos-nos e chegue com confiança pode chegar com ousadia não precisa chegar com medo não aonde? no trono da graça nós não estamos vivendo com leis debaixo de leis não estamos vivendo debaixo da graça de Deus do favor não merecido porque salvação cruz tudo é resultado da graça então está falando para você hoje chega a ele chega a Deus porque lá você vai encontrar graça misericórdia bondade compaixão dele a teu favor é para você e tudo isso não é para a montanha para o rio para o mar por mais lindo que seja a natureza e eu valorizo a natureza mas Jesus não morreu por árvores não morreu por montanhas por rios ele morreu pelo ser humano que é a coroa da sua criação é a glória e essa graça é para você então quando você chega diante do trono dessa graça você vai encontrar justamente isso então qual deve ser a minha resposta como é que eu vou reagir a esta graça você pode reagir nós vamos falar sobre isso sabe quando no próximo bloco porque você recebeu você recebe constantemente você é abastecido você vive diante dela você se move diante dessa graça você sabe tem combustível você consegue viver mas o que então o que eu vou fazer com essa graça como eu vou viver como eu vou reagir como é que eu vou responder que resposta como é que eu que eu respondo a Deus por tão tremenda misericórdia compaixão bondade amor que ele derrama sobre a minha vida nós vamos falar sobre isso daqui a pouco tá bom nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar com você falando neste tema a graça de Deus sobre a tua vida para você Deus quando derramou essa graça eu não estava pensando em ninguém mais do que as pessoas que ele criou para nós essa graça amém nós vamos rapidinho e daqui a pouco mais voltamos com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém amém